Música Olha a bola lá dentro da cabeçada do Yuri Drogol Gol Do Havaí Yuri 32 minutos em segundo tempo Ele está encaminhando Está bem no jogo do Havaí Vem Renato no cruzamento Segundo pau Olha o William Gol Do Havaí 11 minutos primeiro tempo Yuri O 4 do torcedor vai e solta um grito no gol e estava difícil de sair esse gol E aí vem cruzamento Cabeçada, a bola desviou Pintou o gol, Yuri bateu, ela desviou e vai Pintou o gol Do Havaí Na ressacada, gol de menino, gol de Yuri O primeiro dele como profissional, ele jamais vai esquecer esse momento Pintou Cabeçada do André Lima, a bola resvalou na defesa Voltou para o Yuri, meio desequilibrado Ele estava caído É o Diego Jardel É o Diego Jardel O Diego Jardel E o Diego Jardel E o Yuri está perdendo para o Havaí Olha o Yuri Disparou, ele está na área Travou o gol leve, saiu o Yuri E o cruzamento das mãos O maior artilheiro da história da Chapecoense Com 62 gols Hoje quem sabe ele pode superar O zagueirão está na área Vai recuperar uma ideia, acaba se atrapalhando Vai embora o Yuri Vai em velocidade o camisa 9 Tem opção do Itaúã pelo meio, cai o César A exércita faz a proteção, lateral para o Havaí Já cobrado Havaí tenta, pressiona Dessa vez pelo lado esquerdo Daí o Yuri, tentativa para o gol Ando pela ponta, na lateral da grande área Arma o cruzamento, bateu, é chato Tocou na trave, voltou com o Yuri Olha a chance para o Havaí, bateu rápido Sem notar, e o defende O inimigo do Havaí agora é o relógio Da volta para o Havaí De fundo, o Eric na área Caiu, pediu pênalti Aí o Eric O Havaí entendeu que não houve A infração em si Música 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 Yuri protege, falta contrato, alemão em cima, Helder Santana, Leandro Oliveira, desarmado pelo Braga, aí vem Yuri, é mesmo Havaí no fim do primeiro tempo buscar o gol, Yuri, William, devolveu a bola para o Yuri, já dentro da área, para a Silva, alemão, tentou a passagem, perdeu, a bola para o Yuri, e aí acelera, e aí acelera, embala ali, vai na velocidade, Yuri, chegou o Havaí com perigo, ele corta por dentro, Braga recebe, tentou bater, conseguiu, volta ao ano, Líder costa de novo pelo alto, Eric, faz uma embaixada ali, perto, o lance enfeitou o Eric, Yuri, William, bom toque do Lucas Fernandes, óbvio, estourou a bola para o Yuri, o Yuri tomou a chegada dele, mantém-se de pé Yuri, o outro drible, outra falta, se defende como pode o time do Camboriú, Yuri, perna jogada, limpou para a perna esquerda, a bola para a direita, rolou atrás, grande jogada do Yuri, final, saiu bem no lance ali o Yuri, estourou o Romulo, e o Yuri, e o Yuri, bem no lance, boa partida do volante do Yuri, o Júlio, do outro lado do Brasil, do auxiliar para o Yuri, do traduco, para o Yuri, e o novo avogado, vem Havaí, no abafo no final, escateio, 2x1, de virado, e chegou a 9 pontos, até conhecido, o Henrique lidera com nós, o Havaí está lutando para chamar os primeiros 3 pontos, a bola para o Yuri, espera, o Havaí está lutando para oайтесь, e o Havaí está lutando para oWA, sai da velocidade do Havaí, o que a gente fez, e o João, vem chute, e o gol, caiu para a defesa, Rodrigo Rocha, ele ficou para a área, o nível pode ser o primeiro, já ele é o primeiro, ele ficou para fazer o gol, tem que concluir para você, Olha a bata de bola legal do Havaí com Yuri Olha o trecho da marcação de Lucas Cadimane e Gabriel Yuri Um chute de fora, bola de esquerda E o trecho da marca Diego Jardel, ele bateu, bateu na situação adversária, sobrou pro Romulo Rolou aí, Diego Jardel pra bola em campo, viu? Bateu na boa Romulo, do Yuri de primeira, mudando muito do Vitor Hugo Tá cumprindo as costas do Uda, tá correndo de um lado e do outro Jogando o partido do Cidadeiro do Vitor Hugo Yuri É nova, tem a esperança, eu tô sendo trabalhando com Yuri E bom, bateu pro Romulo, a bola saiu desviada Devirar o jogo O bandeiro de impedimento, o lance seguiu E o moleiro mandou pra frente, Lovati afastou Botou de cabeça, bateu na bola Wilker, Yuri Tá fugindo a marcação, conseguiu passar a bola pro Yuri Ele levou ali na combinação Com o camisa onde do Havaí, o Yuri traz a bola até o pico da grande área Pedalou pra cima Do Alisson Vai partir o lançamento, dentro do combate, Evandro Yuri Marcado pelo Leandro Wilker Dentro o lance, habilidade, vai levantar a jogada Os jogadores do Havaí vão postando habilidade no contorno da bola Recebe Toca na bola e funciona ali na frente O Diego Jardel, André Crone, o cruzamento E o único que ele cai O que ele querendo o jogo dele Um pouco mais de melhor Ele mesmo reterna do tempo Aí vem o Havaí Diego Jardel pro Yuri, esticou pro Wilker O Thiago Lopes, o suficiente Nacional Leandro, mas na sequência perdeu a bola pro Renato Júnior Yuri, foi pro... Passou, tocou Diego Jardel de Calcanhar ali na frente Yuri, estirou Bateu no canto Olha o Havaí Na cara do gol Yuri, pedalou Caiu Mas na cara do gol Aqui é o problema Até até luego Quebra Tucklei E olha o Pra Meta